Música Está chovendo em Nova York, mas isso não importa Porque estar em Nova York, não falar das suas vitrines natalinas É não estar em Nova York na época do Natal Afinal, é uma tradição da cidade de alguns anos Música Fera nessa história Priscila, por favor, chega até aqui Muito obrigado, querida Tudo bem? Obrigado por você estar aqui Bem, a ideia é a gente sair daqui da 34 E até a 59, passando pela 5ª avenida A gente vai cruzar por várias vitrines Agora, por que você marcou comigo justo aqui na 34? Então, porque foi aqui na Macy's Onde tudo começou A história das vitrines de Natal em Nova York Então, isso começou lá atrás, em 1874 Com o dono mesmo, original da Macy's Chamado Prolã Ele resolveu fazer uns efeitos de Natal A princípio, com bonecos de louça mesmo Para tentar chamar a atenção dos consumidores E aumentar suas ventas nessa época do ano Deu certo? Deu certo Então, pegou o sentido natalino Dos efeitos das vitrines de Natal E todos os anos ele tem o tema mais tradicional na cidade Então, todas as outras que vocês vão ver Que a gente vai ver na 5ª avenida A SACS, a Petrific, todas as outras Lá tem temas Mas não necessariamente temas natalinos Esse daqui, originalmente Até então, sempre usa esse tema do Natal Como tema original mesmo Então, eles nunca saem disso E o tema desse ano Believe in the wonder of given Acredite na beleza de doar É isso, pode ser? Tem o coração grato, né? Sempre tá doando Sempre tá doando, doando Porque a Macy's tem o tema Believe todos os anos Então, sempre tem uma coisinha dedicada a isso Esse ano eles completaram com essa ideia de doação Legal, muito lindo isso É muito interessante Então, quando você passa pelas vitrines de 2018 da Macy's Você vai ver uma historinha sendo contada E é sempre uma historinha de Natal Tradicionalmente Então, na historinha desse ano Você tem o Papai Noel sendo ajudado Então, o que acontece? O treinó do Papai Noel Ele quebra Ok E aí ele tem uma menina Chamada Menina Astronauta Junto com o seu cachorrinho Ah, que a gente tá vendo aqui nas vitrines Esse tema Exatamente Que ela vem ajudar o Papai Noel A resolver o problema de distribuição dos brinquedos Dos brinquedos Tem o pane na treinó do Papai Noel, né? Exatamente Muito legal isso É isso daí Então tá bom Então a gente, a partir de agora Vai caminhar bastante Mas inclusive é um tour que eu recomendo Você se tiver por aqui, ó Tá garuando Não tá chovendo muito E a gente vai encarar de qualquer maneira Tá frio Mas vale muito a pena Vem, você vai conferir nas imagens Bora lá? Bora Essa aqui é a loja mais importante do departamento aqui de Nova York É a SAC Cidade Unida É a mais famosa, mais glamourosa da cidade Então eles tem por tradição todos os anos Fazer uma apresentação Não só da vitrine de Natal, né? Que vocês vão ver ali Mas também da fachada Contando sempre uma historinha Então esse ano eles contam a história dos teatros da Broadway Que legal É bem interessante Então eles têm algumas participações de produtores Da Broadway mesmo E eles trouxeram pra poder fazer todo um estudo sobre alguns temas de teatro Que eles demoraram dez meses pra poder elaborar as vitrines que eles iam colocar aqui em exibição Então é um departamento exclusivo mesmo Que a maioria das lojas de departamento possuem na cidade Que fazem uma dedicação exclusiva para os temas dedicados ao Natal Então, por exemplo, acabando essa época de Natal de agora Já em março eles já começam a trabalhar novamente Para o próximo ano de 2019 Após o Natal já? Exatamente, de 2019 Ok, sempre com mais ou menos dez meses de tempo Exatamente E por que é tudo colorido, sabe? Tá toda colorida, vermelho, verde, azul Além de ser o tema natalino É o tema do teatro também Da Broadway Do show, do espetáculo, das luzes Então é sempre com bastante luzes Pra enfatizar os musicais mesmo da Broadway Essa é a ideia deles Muito legal Fantástico Simplesmente show a parte, né? É lindo Se você está gostando do vídeo Já deixa o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra receber as notificações de novos vídeos Priscila, chegamos a nossa última parada 59 com a 5ª avenida Um dos endereços mais tradicionais Aqui da cidade Essa loja tem quantos anos, você sabe? Abertura da Fusman Essa loja tem desde o início do século XX Nossa, gente Então 1900 e alguma coisa Tá, 100 anos talvez possivelmente Agora, eu olhando aqui Essas vitrines Parece que elas fogem um pouco do tema Do que a gente está vendo por aí Exato Por que isso? Porque eles gostam muito de fazer um diferencial Eles não seguem uma linha natalina exatamente Eles seguem temas Alguns anos eles se dedicam, por exemplo, a museus Outros dedicam à arte, à Broadway Cada ano eles escolhem uma coisa Este ano escolheram a arte dos doces Então a gente tem várias variações de vitrines Dedicadas a formatos de doces Diferentes que os americanos gostam Quantas vitrines nós temos aqui? São seis vitrines E elas falam do que? Elas falam de vários tipos de doces Temos os doces das balas Temos os algodão doce A gente tem o macarrão Sim, tradicional francês, né? É original francês Exatamente Tem uma parte dos cakes Dos bolos, né? Ok Dedicados aos bolos tradicionais Cupcakes Cupcakes Mesma coisa aqui também, né? Exatamente Então são algumas variações dos doces Que os americanos mais gostam De dizer assim Tá bom As vitrines daqui dessa Bad Gurkwan Elas têm dedicados a grandes estilistas Então a gente tem desde a parte do Valentino Onde tem o algodão doce E a gente parece que quer tocar no algodão doce Pegar um pedacinho pra comer Até aqui a gente tem o Dolce Cabana Então a Dolce Cabana aqui Vocês podem ver a parede Todos os detalhes A máscara do manequim Tudo isso aqui foi feito de bala Tudo é bala Todos os detalhes Desde o chão Até a partezinha de cima da parede Tudo feito de balinhas mesmo Que é o cake tradicional americano Que é bem interessante Eu tô com vontade de entrar E comer tudo isso aqui, né? Muito louco Muito legal E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto